Olá, aqui é Gabriel Sorrentino, professor de sociologia no Colégio Leôncio Corrê, coordenador do projeto Cultivando Saberes, educação socioambiental para escolas sustentáveis. O projeto Cultivando Saberes foi vencedor nacional do desafio Escolas Sustentáveis, que visa promover a sustentabilidade socioambiental nas escolas de educação básica, que é promovido pela UNO. Desde 2020, quando iniciamos esse projeto, contamos com a parceria do IDR Paraná, que tem nos auxiliado tanto com o maquinário, quanto com o seu conhecimento, sua expertise, para desenvolvermos uma série de ações e atividades aqui na escola. Então, nós estamos aqui no nosso Centro de Educação Socioambiental, onde temos uma série de canteiros de horta, sistemas agroflorestais, outras tecnologias como bioconstruções, na qual eu estou aqui, uma bioconstrução com adobe, bioconstruções com bambu, meliponídeos, sistemas de captação e reúso de água da chuva, sistemas de energias renováveis, como energia fotovoltaica, biodigestão. Trabalhamos também com a compostagem de resíduos sólidos, enfim, estamos desenvolvendo uma série de atividades que buscam promover a sustentabilidade socioambiental e o IDR Paraná ajuda com essa capacitação técnica para que nós, professores, nossos estudantes, possam se apropriar dessas ecotecnologias e levar o exemplo de sustentabilidade para as suas casas, para a comunidade, para a vizinhança, enfim. A escola está de portas abertas, para quem quiser vir conhecer, nós temos também um perfil no Instagram, que é o arroba Cultivando Saberes, e nos colocamos à disposição para receber aqui escolas, organizações, etc., que queiram colaborar conosco e conhecer o nosso espaço. Obrigado pela atenção e até mais!